Fala família, tudo bom? Vamos falar hoje da Landere Que é a mistura da Landere com a Tenerê Bom, essa zoação toda é porque o picolé de chuchu decidiu descontinuar a Tenerê 250 E acredito que foi, até demorou pra descontinuar E aí fica a nossa esperança E acho que sim, é um bom presságio essa descontinuação Pra que venha a Tenerê 320 E eu acho que vem sim, só não vem agora E aí por que que não vem agora? Porque o picolé de chuchu vai esperar Pô tio, dá seta, dá seta, seta Picolé de chuchu vai esperar o lançamento da Tenerê 700 Vai esperar esse lançamento pra poder lançar as duas de vez Então vem a Tenerê 700 E a Tenerê 320 Então eles fazem esses dois lançamentos bombásticos No mercado Realmente vai causar um impacto legal Só que a Tenerê 700 vem lá pra 2021 2022 Então eu tô nessa expectativa Eu esperava que chegasse antes 2020 Mas pelo jeito a Tenerê 700 só chega aqui em 2021 Ou 2022 Juntamente com a Tenerê 320 E aí o que que eles fizeram? Fizeram um tapa-buraco Lançaram essa lander bombada Como diz o meu querido amigo motoca 071 Beijão André É uma crossa bombada Muito bom o vídeo do André falando Da landerê E realmente concordo com o André É uma crossa bombada Ela tá mais pra crossa do que pra meiota Ela tem traços, né Tanto da crossa E traços poucos Mas tem da finada XT660 Então ela tem sim As aletas As entradas de ar As aletas do tanque Lembram muito a XT660 O farol Então assim Tem muita coisa É... Misturada assim De crossa Os paralamas Né Duplos Enfim Eu não vou Eu não quero me estender muito nesse vídeo aqui não Porque já tem muito review bom aí Da landerê Eu só quero dar a minha opinião mesmo E aí eu sugiro que vocês assistam Tanto o vídeo do motoca E o vídeo da mandita Tá Motoplay Amanda Pagliari Fez Ela que deu essa nota aí Essa que Esse vídeo que vocês vão ver aqui Foi a mandita que fez aí essa Lançou essa notícia aí do lançamento da Da lander Nova lander, né E que causou alvoroço aí também Com a Notícia da descontinuação Da Teneré 250 E aí o seguinte Minha opinião Ficou linda a moto Tá É... É mais uma extinção de linguiça Do picolé de chuchu Mas Deu um Deu um up aí na Na lander Muita gente que gostou Eu gostei também Pra quem é alfiseiro Gostou mais ainda Porque ela tem ABS Só na roda dianteira Eu particularmente Não gostei disso Acho que a moto Já deveria vir com Um ABS Nas duas rodas Assim como a XRE Não cabe Né Já que a proposta da moto Deixou de ser Porque deixou, tá galera Deixou de ser tão off assim Porque eles colocaram Mais peso na moto Agora a moto tá com 13 litros Um tanque de 13 litros Colocou Ela ficou mais parrodona Então ela deixa de ser aí Uma moto mais off Tá Moto off Ela é mais Curtinha É mais fininha Ela é mais leve Então Não me venho com esse papo Ela tá off pra caramba Não Sem esse papinho aí Porque Ela não tá tão off assim não Tá É E pra uso urbano Esse freio ABS Ele funciona Claro que ele funciona Mas ele deixa de Deixa a desejar Porque Não lançou Por que que não lançou Um freio combinado Um freio nas duas rodas Assim como a XRE300 Então Ah O painel também O painel tá Tá novo Tem Um computadorzinho de bordo Falta só O marcador de marcha Mas isso eu já falei Bom Aquele motor Velho de guerra Tá O mesmo motor 21 cavalos Aquele motor mesmo Da Teneré Tá pessoal Não tem novidade nenhuma Assim A não ser Suspensões Também ficaram mais rígidas Melhorou muito Na suspensão Deu aquele app No visual E aí a Amarra Vai lançar aí também Um pacote Com acessórios Acessórios Pra quem quer viajar Ou seja Ela descobre um Como é Cobre um santo Pra descobrir o outro Tira a Teneré Mas aí lança Apetrecho Os acessórios Pra colocar Na Landere Bicho Aí eu fico doido Aí lança Os apetrechos Lança os acessórios Pra Hoje tá tenso Pra moto Ficar com cara De moto Estradeira Bolha Aí vai ter o que Eles vão lançar Bolha Protetor de tanque Bolha alongada Protetor de tanque Bauleto Suporte pra bauleto Lá 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 Vai ficar massa A moto vai ficar tipo A XT Uma XT 250 Só que Sem torque É uma moto Fraca Xoxa Ah tio Chico Mas você sempre elogiou Sim elogiei cara Elogiei pra caramba Sempre esse motor Mas já deu Já deu Ah Esse motor já deu galera Não cabe Aí teve um escrito De forma muito inteligente Ele disse assim Bom tio Chico Mas nos tempos de hoje Que a gente tem que economizar Combustível Né Gasolina tá cara Um motor desse Não é válido Por que que você tá Pedindo um motor de 300 Se hoje A premissa é Economia Sim mas O que que impede Um motor de 300 Cilindradas Ser Eficiente Em consumo Ser Econômico Nada Até porque É um monocilíndrico Né Quer dizer Desculpa É um bicilíndrico Esse da Yamaha É um bicilíndrico O da Honda Que é monocilíndrico E eu tô pensando Também no da BMW Então galera Esse motor da Honda Da Yamaha O bicilíndrico 300 Não é o 320 Ele não é tão eficiente Assim Eu acredito que futuramente Ele venha assim Embarcado no Ateneré Vem sim Mas a Yamaha Vai ter que trabalhar Muito aí Nesse remapeamento Pra que Esse motor Fique mais Torcudo E ele é Bem torcudo Mas que ele tenha Maior eficiência Em consumo De combustível Que ele não é eficiente Hoje a galera Tá tensa Tá todo mundo Por isso que eu tô Errando aqui Nos comentários Que eu tô Prestando muita atenção No trânsito Que tá todo mundo doido Então pessoal Eu acho o seguinte É Pra quem tá afim De comprar essa Lander Essa Landerê Esse meu Comentário É mais um comentário Opinião mesmo Tá Eu não vou falar Vocês perceberam Que eu não falei Tanto técniquês Não falei Das questões técnicas Da moto Isso eu vou deixar Pra vocês assistirem No vídeo da Mandita Que tá excelente Eu quero dar A minha opinião mesmo Pra um consumidor E como crítico De motocicleta É o seguinte A moto tá linda Tá De muito bom gosto A Yamaha Mandou ver Tá Mandou bem No No facelift Dessa moto E é um facelift Não mudou muita coisa O motor é o mesmo Na minha opinião Esse motor já deu Já tinha falado pra vocês Não cabe nos tempos de hoje Um motor desse E ainda mais O pior de tudo Que é isso Esse é o ponto Se a Yamaha Pedir Dezenove mil Nessa moto Não vale Galera Não vale E eu acho Que a Yamaha Vai caminhar Pra esse valor Vai pedir Dezenove mil Numa Lander E não vale Turma Não vale Pessoal Se a Yamaha Pedir Dezenove Paus Numa Lander Vai de XRE300 Muito melhor Você paga um pouco mais Mas você vai ter Um painel mais completo Um pouco mais completo Uma moto mais confortável Um conjunto melhor Ah, mas o motor trinca Não trinca mais Tá? Não trinca mais Você vai ter ABS Nas duas rodas Você vai ter uma moto É... Mais forte Pra você poder viajar De fato E quase no mesmo preço Tá? Você vai botar um pouquinho mais Vai levar a XRE300 É isso mesmo Eu tô recomendando A XRE300 Ao invés de uma Lander E isso se Se A Lander chegar Aos dezenove mil reais Tá? Aí eu tô Tô achando Que não vale a pena Então Querem uma sugestão mesmo Que eu já falei Eu já falei No outro vídeo Mas galera Não compra agora A Lander Não compra Não compra agora Espera mais um pouco Espera mais um pouco Deixa ver Outra coisa Não vai nem ter como Comprar agora Porque a Lander Não vai chegar agora A Yamaha Lançou agora A Lander E essa bichinha Só vai chegar Lá pro meio do ano que vem Não tá nem disponível É outra coisa Que eu fico assim Meu Deus Os caras lançam a moto E a moto só vai chegar No meio do ano que vem Não tem nem previsão Pra chegar Os caras nem falam Da previsão direito Enquanto a própria Honda Quando lançou a nova A versão Com facelift Da XRE300 Eles já anunciaram Olha A partir de dezembro Janeiro A moto já estará Disponível nas concessionárias Pô Será que eu vou ter que ficar Elogiando toda hora A Honda agora? Mas é sério A Honda tá mandando bem E o picolé de chuchu Como sempre Letárgico Então assim Galera Segura a Honda Não compra a Lander agora não Tá? Vamos ver como é Que vai ficar o mercado Também não fiquem Tão empolgados Em relação ao preço Não vale R$19.000 Tá? Não vale mesmo Gostei da moto Tá? O motor excelente Blá, blá, blá Mas Eu esperava mais de você Batman Tá? Não vale R$19.000 Se ela chegar por R$19.000 Tá? Isso aí não tá O preço não tá ainda confirmado Então eu tô deduzindo aqui Mas a moto tá linda Eu acho a Crosser linda Ela parece muito com a Crosser Acho a XT660 linda também Ela tá parecida É uma boa moto sim Mas Eu Se eu fosse você Eu esperava mais Tá? Eu não Não comprava nada agora Segura teu dinheiro Vamos ver como é Que vai ficar o mercado Ano que vem É um ano complicado Pra comprar motos E eu vou falar isso Num próximo vídeo No vídeo de amanhã E Esse vídeo aqui E eu sugiro que vocês esperem Tá? Espera um pouquinho Tenha um pouco mais de paciência E vocês vão ver que Realmente É A paciência é uma virtude Deixa aqui o comentário de vocês O que vocês acharam dessa landerê Beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau